MÚSICA Semelhante a gente devolva o céu Tomou graças, Senhor Este graça é o Novo Testamento do meu sangue Fazer isto todas as vezes e bem-vindas Em memória de Deus, todos os filhos de Deus Há uma guerra entre essas duas igrejas Na Odisseia que é o mundo A igreja do Arrebatamento que é o poder de Deus Que é o poder de Deus Que é o poder de Deus MÚSICA Algo mais se ameve Algo mais se ameve Sem desistir, meu amado Mais algo de ameve ser Deus Que alegria poder estar aqui nesse 15º Congresso Internacional de Missões Com os queridos amigos, pastor Anderson do Carmo, pastora Flor de Lis É um privilégio e uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã Eu tive o privilégio de participar não somente dessa festa, desse Congresso lindo Mas de uma das maiores festas que nós temos, que é a Santa Ceia do Senhor Então a glória de Deus veio, o povo quebrantado, uma poderosa palavra ministrada pela pastora Flor de Lis Deus não vai te perder pra Satanás É um privilégio estar aqui com os irmãos Quero agradecer ao pastor Anderson, à pastora Flor de Lis Meu pai, que o prefeito tenha sabedoria ainda mais do que ele já tem tido Pra administrar esse tempo difícil Só a Flor de Lis e o pastor Anderson não conseguiriam conduzir esse evento maravilhoso Mas parabenizar principalmente toda a equipe que aqui está presente Todos os pastores, parabéns a todos O povo daqui tem um propósito com Deus E isso que faz a grande diferença No próximo, você está mais do que convidado e a sua família também Que Deus te abençoe e até a próxima